Gostou, né Guilherme? Oh, é lógico, né? É lógico. O seu time estava fácil, né? Estava fácil. Quando trocaram aí, não ficou fácil não. Os caras cresceram, entendeu? Nós metemos só sete. Tá bom, mas é isso daí. E o trator? E agora, trator? Você como sempre é branquinho. Vocês ganharam porque machucaram o goleiro. Tá bom, pode até ser isso daí. Pode até ser. Vamos lá, Dercinho. Vai falando aí, Dercinho. Como é que foi, Dercinho? Ah, tá bom. Tá lógico. Rogerinho, e aí, Rogerinho? Dois deles. O velho, a gente tá correndo aqui. O Geninho não tá querendo que eu fale com você. Não? Não. Oi. Oi, Guilherme. Ele entra na frente aqui. Fala aí, Rogerinho. Fala? Fala. Eu acho que o time deles foi prejudicado quando eles tomaram as amarelas. Um pouquinho que você foi mais pra frente e muda tudo. Tava com sufoco lá. Tava sufoco. Você vindo um pouquinho, mudou pra caramba. Porque você começou a correr, entendeu? É uma diferença grande. É isso daí. Valeu. Valeu. Olha, é isso daí. E o... E o John John? Não fala nada. O John John não sabia pra que lado picava. Aqui, John John. Não sabia. Ele perolou pra lá. Até já. Um abraço. Falou, valeu. É isso daí. Vitória. Do Azulzinho. Até mais.